A filial 236 em Ministro Andreasa Rondônia está com tudo! A nova ganhadora de um SUV Tracker, Mênia da Silva Fagundes, é cliente desta filial. Parabéns equipe! Parabéns ao gerente Joanir Ferreira e ao vendedor Everton Jr. A Gazin se orgulha pelo excelente atendimento e dedicação. Continue falando da promoção Gazin 55 anos, 55 SUVs. O próximo ganhador pode ser outro cliente da filial 236. Boa sorte! Boa sorte!